Nós estamos de volta e agora vamos mostrar para vocês um documentário produzido para a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, que mostra um pouquinho das belezas naturais desse estado maravilhoso que é o nosso Paraná. Vamos assistir. Existe um lugar que reúne todas as maravilhas do Brasil e mais algumas que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Que possui figuras gigantescas esculpidas durante milhares de anos pela água e o vento. E exibe todo o esplendor de uma das sete maravilhas da natureza. Que festeja sua arte, sua música e a cultura dos povos que conhecem. Que possui a maior malha rodoviária do sul do Brasil e oferece mais de dois mil quilômetros E ainda investe em portos, aeroportos, energia e muita segurança. Que tem no meio do mar uma ilha única, uma biodiversidade sem igual, com uma exuberante reserva ecológica. Que além da água salgada, tem muita água doce. A maior queda d'água do sul do Brasil. Que tem a maior usina giradora de energia do mundo. Por falar em tamanho, também possui o sexto maior cânion do mundo. Que reúne nas ruas, praças e parques da sua capital. A preocupação com o futuro sustentável. Que abre espaço para todo tipo de crenças, fé e meditação. Que lugar é esse? Paraná. Prazer em conhecer. Vamos fazer turismo aí no nosso querido Paraná. Como vocês viram, tem muita coisa bonita pra ser conhecida e aproveitada. Nós vamos agora para o espaço Top Sorriso. Qual o valor da sua escolha? Quando o assunto é odontologia, escolha a clínica com os mais preparados especialistas. Trazemos a vocês as mais altas tecnologias na área de implanta odontia. Várias especialidades presentes em uma mesma clínica proporcionam, além do conforto ao paciente, sucesso no tratamento. Uma equipe multidisciplinar composta por especialistas, mestres e doutores. Top Sorriso. Uma escolha inteligente. São milhares de casos de sucesso no Brasil e no mundo. A Top Sorriso oferece muitas facilidades para você mudar a sua vida com os mais avançados implantes disponíveis no mundo. São milhares de casos de sucesso, uma equipe renomada com especialistas, mestres e doutores. E a mais avançada tecnologia da atualidade para recuperar a alegria de sorrir. Conheça as vantagens que Top Sorriso oferece para você. A Top Sorriso, com certeza, tem essa característica de atender você segundo a sua possibilidade. Então, nós negociamos como for necessário para que você consiga ser um paciente Top Sorriso. Top Sorriso. Uma empresa pontagrossense que é destaque em todo o Brasil. Nós vamos agora mostrar para vocês um pouquinho da viagem que realizamos aí com a terra e as falta de expedições em setembro do ano passado para Machu Picchu, no Peru. Hoje você vai curtir um pouquinho da visita que o nosso grupo fez à Cidadela de Machu Picchu, lá no alto da montanha. Vamos assistir. Música 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 Sem dúvida, meus amigos, Machu Picchu é um dos ícones do turismo mundial. Nós vamos continuar passeando um pouquinho mais pela Cidadela de Machu Picchu e ao final você vai ver comentários de alguns dos nossos inspecionários que estiveram fazendo essa incrível aventura no ano passado. Vamos continuar assistindo. Música 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 Descreva a sensação. Indescritível. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse cara tem emocionado as duas, Betjota. Uma maravilha disso aqui. E você, Afonso. Eu também. Pude acompanhar. Não adianta falar dos outros, mas realmente é muito importante. É muito bonito e muito emocionante. Na minha carreira de professor não trabalhei especificamente com Machu Picchu, mas trabalhei com redevo, geologia, etc. Formação humana da América do Sul como um todo. E o Peru foi alvo das minhas aulas, por força inclusive do próprio regulamento. Mas não tem nada que se possa fazer em uma sala de aula que se compare com você vindo aqui e vendo o que é essa obra. Eu posso dizer da humanidade, né? Com certeza. É um patrimônio histórico da humanidade. Exatamente. Muito bonito. Vale a pena fazer os 11 mil quilômetros para conhecer. Sensacional. Não deu palavras? Não tenho. Estou muito emocionado. Bacana. Realmente, obras da natureza e do homem. Coisa inexplicável. Só vindo para ver. E eu posso afirmar o seguinte. Cada vez que você vem aqui, é uma emoção muito grande. Machu Picchu não tem explicação, gente. Mais um sonho realizado? Mais um sonho realizado. Eu acho que é um lugar, assim, mágico. É um lugar fantástico. Acho que a gente tinha que ficar mais tempo, né? Porque, afinal de contas, é muito rápido que a gente vê as coisas. E ele, a gente precisa mais, um pouco mais, para poder sentar e meditar e desfrutar. Então, eu acho, assim, que falta um pouquinho mais para esse lado espiritual, para esse lado da gente, a gente olha muito rapidamente. Mas, afinal de contas, já deu para matar. Tinha que ficar uns dois dias inteiros aqui, né, Mabel? Para poder aproveitar nesse sentido também. Mas, eu vejo que o sonho foi realizado. Eu não conheço as pirâmides maias nem as egípcias. Conheço mais, tipo, imaginar como é que eles conseguiram construir uma obra tão monumental como as pirâmides nesses ambientes de montanha, íngremes. Eu acho que é muito mais difícil. Por isso, ela é muito mais interessante. Machu Picchu, meus amigos, é sem dúvida uma das mais interessantes viagens que organizamos. E no próximo mês de setembro, estaremos realizando mais uma viagem a Machu Picchu, em conjunto aí com a Terra e as Faltas Expedições. Convide sua família ou amigos e vamos juntos aí nesta maravilhosa expedição. Vocês vão passar por todo o norte da Argentina, é maravilhoso. Estarão atravessando a Cordilheira dos Andes por quatro vezes. Estarão conhecendo o fabuloso deserto do Atacama. Estarão seguindo para o norte do Chile, um lado do Oceano Pacífico, doutorado montanhas maravilhosas daquela região. E chegando ao Peru, onde estarão também conhecendo o Lago Titicá, que é o lago mais alto do mundo. E estarão chegando lá na maravilhosa Cidadela de Machu Picchu, passando pelo Vale Sagrado dos Incas, que realmente é algo sensacional. Para maiores informações sobre esta viagem, que estaremos realizando em setembro, entre em contato através do telefone 4299720891, que livraremos o roteiro aí com todos os detalhes aí desta magnífica expedição. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo, e na volta vamos bater um papo aqui com a Juliana e Carla. Ela que organiza viagens de turismo ao exterior, e estará falando sobre uma viagem que estará realizando proximamente aí para o Canadá. Nós voltamos já!